Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem, lógico sempre, com a força de um super herói, de preferência esse cara aqui o Superman. Pessoal, é o seguinte, Bissérie B2, série, Bissérie na musculação, o que é Bissérie na musculação? Pessoal, são dois exercícios feitos sem descanso, sem descanso nenhum, vou dar um exemplo, 3 séries de 10 em formato Bissérie, 3 séries de 10 em formato Bissérie, com cadeira abdutora e agachamento sumô. Faz 10 repetições na cadeira abdutora sem descanso, 10 repetições no agachamento sumô e aí que você dá o descanso no final do segundo exercício. Isso foi uma série, no caso aqui que eu dei são 3 séries, tá ok pessoal? Estratégia muito bacana que eu uso comigo e com os meus alunos, tá ok pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá um like nele, compartilha e se inscreva no canal pra estar ajudando o canal e fortalecendo esse mundo maravilhoso da educação física. Aqui na descrição as minhas redes sociais e meu e-mail pra trabalho de consultoria à distância. Muito obrigado pelo carinho, beijo e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.